Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jace Silva do canal Taimicente. Lembra aquelas folhas dos pés de garapés? Depois de seco, eles ficam assim, ó, tá vendo? A fibra fica assim, ó, uma parte grossa e outra fina. Aí você, essa parte grossa, você sempre corta assim, ó, tira uma pedacinha aqui pra não ficar, pra ficar todo por um. E na hora de fazer pra ficar grande, você pega a parte fina com a parte fina pra começar e vocês juntam assim. E depois vocês vão trançando, né? E garapés, eu vou deixar aqui o link, né, no primeiro comentário pra você ver o tipo dessa fibra que você faz, ó, ó que trançado que fica lindo, tá? Então, se você tá gostando disso aqui, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Seja bem-vindo, você novato. E a todos, Deus abençoe, Deus guarde, Deus protege e dê muitos anos de muita luz e sabedoria na vida de cada um de vocês. E aí a gente, ó, é... Aqui, ó, tá vendo? Que esse estoquinho aqui, ó, é porque eu fiz a emenda, eu botei aqui, ó, a emenda. E aí você, pra poder... Porque não é fibra longas, tá? Não são fibra longas. Então, você precisa tá emendando. Você põe dentro aqui e junta. E na hora de passar, passa a fibra já prendendo ele, ó. Ó, hein? Ó. Aí, ó. Aí, aqui, agora a gente vai colocar uma outra emenda aqui, nesse aqui. Né? E você pega essa ponta mais fina, junta com essa ponta mais grossa, atrás desse outro aqui, ó. E aí, já tá emendado. Já tá emendado. Aí, você passa por aqui, por trás. O que for por cima, é por cima. Aqui, esse aqui, pula aí, cá. E volta. Isso aqui, você pode fazer um tapete. Gente, aqui eu tô fazendo... É porque eu não tenho bastante fibras de garapé aqui. Que eu queria fazer um cachapôzinho. E seria um fundo quadrado, que nem tem esse aqui. Aí, eu ia pegar as fibras e quebrar pra cá. E aqui, ia fazer o fundo. Colocar as outras emendas aqui. Isso aqui faria o fundo da peça. Então, igarapés... E garapés... Vou deixar o link aí, pra você ver... O link... Tá? Pra você... Ver como essa fibra fica linda. Um sexto maiores bolsas com esse trançado. Que é uma fibra maravilhosa. É uma fibra macia. Macia. Bastante macia. Aí, fica muito bacana... Pra vocês... Que depois que a gente emenda... A gente vira o lado sempre. Porque quando a gente tá filmando... O lado da filmagem é ruim. E a gente... Ir na posição certa de fazer o trançado. Então... Esse... Pra fazer esse ponto... Você vai em uma posição... E na volta, você volta ao contrário. Tá? Na volta, você volta ao contrário. E aí, o ponto vai ficar... Certinho assim. Aí, quando chegar na ponta... Sempre que chegar na ponta... Quem foi por baixo... Vai pro outro lado... Vem pro lado de cá. E quem for por cima... Aí, você vai e vira... Pra cá, ó. Aí, já virou. Não sei se a câmera pegou aí. E aí, você continua. Aí, agora eu já vou por baixo, ó. Esse vai por baixo... E esse é por cima. Pra fazer o... O biquinho... O pontinho de dente de siri, ó. Ó. Aí, esse aqui entra por baixo. Ficou grossinho. Aí, a gente vai lá... Corta, ó. Alinha. Um. Alinha ele. Bota outra emenda. Aqui atrás, sempre, ó. Colocou outra emenda fina. Né? Fina. E aí, você continua o trabalho. Esse tá indo por baixo. E aqui, tá indo por cima. E aí, você continua trançando. Esse trançado. De... De... Com a fibra do igarapés. Tá? Uhum. Aí, fica o trançado... Passar o bicozinho de siri. Tá vendo? Aí, ele tá indo duas aqui, ó. Porque... É a emenda. Mas, logo, logo, a gente larga. E aqui, tem outra emenda. Ela acabou soltando de novo. A gente sempre encaixa aqui dentro. Bem encaixadinho. E pega junto com o outro. Pega sempre com essa ponta aqui, ó. Essa outra que tá aqui. Pra não sair. Às vezes, acaba escapulindo. A gente coloca de novo. Ó. Uhum. E aí, quando chega aqui. Um vai por baixo. De cá, vem por cima. Uhum. E a volta trançando, ó. Uhum. Ai, toda hora que isso acontece. A cama, ela tá alta. Mas, é aí. É isso aqui que faz com a fibra de igarapé. Tá? Talvez não ficou um vídeo muito legal. Porque fugiu aqui da... Da direção. Mas, que Deus abençoe cada um de vocês. Dê seu like aí. E assista a todos os outros meus vídeos. E veja na descrição. Na primeira descrição, logo em cima, vai ter um link. Mostrando que fibra é essa. Tá? Essa fibra dá excelente tapete. Você pode fazer ele bem grande. E seguindo assim, toda. Depois faz os acabamentos. Fica show de bola. Deus abençoe. Deus guarde cada um de vocês.